Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás uma empresa chinesa chamada GigaDevice tinha feito alguns clones de processadores da STM. Na realidade eles fizeram vários clones de vários tipos diferentes, seja M3 ou M4. Depois vocês podem entrar aqui e vocês vão ver que até as linhas são parecidas, os nomes que a ST dá, praticamente a mesma coisa. Não sei até hoje se isso é um clone legal, mas o fato é que eles são idênticos em termos de registros. Tenho visto gente falando que é um funcionamento parecido, que não tiveram grandes problemas, que tem uma faixa de clock até um pouco maior. Mas enfim, não tem muito reporte de quem está usando isso aqui no Brasil não. Aqui por exemplo é um clone do F-103, famoso porque é um chip que vem nas placas da BluePill. Então tem basicamente a mesma coisa, se olhar uma documentação, o mesmo mapa de registro idêntico. Bom, recentemente eu comprei umas placas da BluePill e fui usar no Atolic True Studio e dotei com o Atolic que falava que aquele chip não era reconhecido como da ST. E achei estranho, né? Eu fui dar uma olhada de perto e abri e deparei com essa imagem aqui. Então na realidade esse é o chip que veio no kit do BluePill, é um CS32F103C8T6, ou seja, do 32 para frente é exatamente a parte dinâmica que a gente tem da ST, tá? Para vocês terem ideia, o parte dinâmica original é esse aqui, STM32F103C8T6. Esse é de um ST-Link tradicional. Bom, para vocês verem o problema, eu fiz aqui um pequeno projetinho com a BluePill, só com o LED piscando mesmo, que eu vou fazer depois, mas enfim, só setei o LED dentro da BluePill. E ele, na hora de executar, vocês vão ver a mensagem de erro que a gente tem, tá? E eu só liguei o LED aqui, fiz o setup básico de clock e SWD, não é nada demais não, né? Então é os clocks, a linha de clock dele interno com o PLL 8MHz, externo, né? E habilitei a parte do SWD e a parte do LED. Esse código aqui eu gerei para o outro estúdio, dentro desse diretório. Então se a gente abrir aqui outro estúdio, vou importar aquele projeto, tá? Eu nem vou preencher aqui de fato a codificação, só vou compilar. Eu já conectei o target, tá? Aqui do lado. Basicamente, para ser simples, eu só preciso chamar o debugger. E a mensagem é essa. Não consigo verificar o dispositivo DST. E ele aborta a conexão e não segue. Investigando depois do problema, antes ainda de saber que era um problema de clonagem, a gente percebe que o programa que é usado para o processo de debugger, que nesse caso é o ST-Link de ADB Server, ele diz, aquela mensagem vindo aqui, ele diz que não conhece aquela MCU. Depois procurando na internet, a gente consegue achar, por exemplo, alguns links, como no blog do UIV, né? que é interessante. E aí eles falam desse mesmo problema e que tem uma diferença no fundo do número de identificação do chip que ele está recebendo, né? Uma solução possível aqui que eles falam é colocar forçadamente o número de ID esperado ali no barramento. No caso, essa linha não funciona para o True Studio, porque o True Studio não é baseado em OPCD. E como eu mostrei para vocês, o erro vem direto do próprio GDB Server. E não tem uma possibilidade de eu setar aquele parâmetro aqui. Então eu falei, ah, vamos tentar então no True Studio, desculpa, vamos tentar então no System for Workbench para ver se dá para usar esse clone lá, né? No fundo eu não recomendo nem que você compre essas placas com esse clone. Mas como eu comprei e veio trocado, né? Fui enganado, literalmente. Vamos tentar usar isso de alguma forma. Então eu refiz o projeto no Cube e setei esse projeto, no caso, para o System for Workbench. É o mesmo projeto. Então deve ser esse aqui. Na geração que agora é para o System for Workbench. Não tem for, né? Então, System for Workbench fora. Tirei esse projeto. A gente pode abrir aqui agora a ferramenta. Você não tem que baixar essa ferramenta e instalar, porque não conhece, né? Mas de uma maneira geral, basta você vir aqui no site da OpenSTMTT2.org. Fazer um registro, você vai precisar ter um login válido. E entrar aqui no download da ferramenta, tá? Faz aí o processo de instalação. Durante o processo de instalação, você pode não marcar a instalação do suporte AST-Link, se você já tiver isso instalado por algum motivo. Se não tiver, deixe a instalação normal, deixe ela seguir. E aí, aqui está a tela de abertura. Vou fazer a importação do projeto que eu já tinha gerado também da mesma forma. Essas ferramentas bem parecidas no fundo, né? Então, está aqui o projeto. E nesse caso especificamente, eu vou colocar as linhas adicionais para a gente fazer o nosso LED piscar, tá? Por exemplo, toggle pin. Eu chamei de LED lá o pin, então eu tenho aqui os defines de porta e de pino já personalizados. E vou esperar um tempinho aqui, sei lá, 500 milissegundos para isso funcionar. Ele é baseado em OpenSD e eu vou conseguir colocar aqueles parâmetros aqui dentro. Então, tudo igual, processo muito simples até agora. Você precisa agora criar uma configuração para depuração, né? Um target de depuração. Então, tem um macete que é o seguinte. Clica aqui em cima do LED, ou seja, o nome do projeto e clica no ícone de debug. Aí ele aparece essa tela onde você pode escolher uma depuração de aplicação do AC6 Studio. Se você não está com esse aqui clicado em cima do nome do projeto, essa tela não aparece para você. Você dá OK. Ele vai criar um conjunto padrão de depuração já preparado para ST. Só que ele não avança. Ele dá um erro, tá? E aí, se eu pedir o detalhamento aqui, nesse caso especificamente, ele está dizendo aqui que o ID Code está errado, que é aquele problema que a gente já tinha visto, né? E vocês vão ver depois que eu vou ter outros problemas, desenvolvidos com o Factor Reset. Bom, esse problema do ID Code eu consigo resolver. Basta eu agora que eu criei essa configuração, eu viro aqui e pedi um Debug Configuration. E, aqui dentro, eu entro nessa parte aqui, ele usa um arquivo de setup do OpenLCD, que faz parte do System Workbench. só que você precisa fazer uma cópia desse arquivo para fazer uma alteração. Então, você clica aqui em User Defined, e dá um Apply. Se você não fizer isso, a modificação que você fizer dentro do arquivo que estava na sua árvore, no fundo, ela não é usada. Ele usa um arquivo original do projeto dele. Então, aqui eu já consigo colocar as informações que eu quero. Eu tenho isso salvo já aqui. Vou copiar. Deixa eu abrir o Compound mesmo. Opa! Então, a primeira linha que a gente fez copiar é essa aqui, ó. Qual que é o ID esperado para que a gente não tenha problema, tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui. E vou tentar novamente, vocês vão ver que vai dar erro de novo, tá? Agora, ele não consegue fazer um apagamento da Flash e gravação do programa. No passado, a gente tinha identificado esse problema já. Inclusive, tem um post que vocês vão encontrar na comunidade, que é até meu, por sinal, mostrando como eu acabei resolvendo isso. Em geral, a gente precisa tirar aquele setup de reset, comentar essa parte aqui e colocar um reset com essa característica. Também você pode comentar essa linha. E aí, daí pra frente, eu recomendo que você teste duas coisas. Primeiro, tenta desse jeito. Aperto o botão de depuração e ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Ó, ok. O meu caso deu certo. Eu consigo andar passo a passo, né? E consigo ver o meu LED acendendo à medida que eu faço a minha depuração. Eu já tive casos onde a CPU não está no ponto adequado para fazer a depuração e você precisa, nesses casos, segurar o botão de reset, tá? Então, se esse aqui der errado, segura o botão de reset e tenta chamar o debug. Uma das duas situações geralmente deve funcionar para você, tá? Bom, então é isso. Basicamente, você precisa instalar uma ferramenta nova, que é o System Workbench. seta ele no arquivo de configuração do OpenACD a CPU esperada, coloca essa configuração de reset, comenta essa linha, tá? Não esquece que você precisa... Opa, cliquei errado aqui. Na verdade, eu queria entrar aqui, ó. Não esquece que você precisa criar uma cópia local daquele arquivo para modificação usando a User Defined e continua a depurar suas plaques. No mais, vamos ver até onde esse clone é realmente compatível, né? Isso é uma novidade para a gente. Aqui no site da GigaDevice, desculpa, dessa nova empresa, que se chama CKS, você encontra a página do STM, do clone do STM com algumas informações adicionais, tá? Tem datasheet, inclusive, se você quiser ver, tá vendo? Esse aqui é similar àquele datasheet que a gente conta para o F103. Tem uma série de informações aqui também. Obviamente que você vai precisar do Google Tradutor. Os desenhos são até parecidos, eles são simplificados. Eu vou abrir uma aqui, conhecida. Quem conhece esse desenho do manual da ST sabe que é parecido, mas não é igual, né? Eles simplificaram algumas coisas aqui, né? Os desenhos de linha de clock e do encapsulamento. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Boa sorte aí! E, de preferência, compre o kit com chip original para não ter nenhum tipo de problema e poder trabalhar com outro estúdio. Mas, se acontecer como aconteceu comigo, vier um outro part number, nesse caso clonado, essa é a saída que você vai ter para usar isso nos seus movimentos, ok? E aí ?